E o principal é pagar esses funcionários, a folha de pagamento, porque nós somos em 30, pouco mais de 30 e são 30 famílias, né? Então o foco está sendo esse. Primeira coisa, a folha de pagamento. A gente procura sempre comprar produtos de fornecedores que produzem aqui em Santa Maria. Tem fornecedores que estão conosco aqui há bastante tempo, né? Então a gente está sempre procurando comprar deles para incentivar a produção local e ajudar essas famílias que trabalham com esses produtos e nos fornecem para o dinheiro e tudo isso circular aqui na cidade mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma